Mas como às vezes as telegações sempre correm bem, da última vez que viemos do Porto tivemos um nascimento de automóvel, das automóveis e polições, temos aí havendo um CDR de engaração de fundos, por isso se quiserem contribuir para a causa de uma outra peça, mas na verdade foi para a agência Seguradora. O próximo tema é um dos que está lá. Real metalites don't wear fake locks. E aí Tchau. 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 Tchau.